No mês de outubro, a Ótica Veja vai presentear a criançada com uma linda armação. Você traz seu filho para fazer um óculos novo e só paga as lentes. Isso mesmo, no mês das crianças tem armação de graça. Aqui na Ótica Veja, você só paga as lentes. A diversão e a economia vão brincar juntas. Ótica Veja, Avenida Júlio de Castilho, 1212, Vila Alba, 3305-2500. A diversão e a economia vão brincar juntas.